É pra tremer o chão do Olívia Gareira! Uma peca invocada, um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu! Alô, galera de cowboy! Alô, galera de piano! Quem gosta de rodeio bate forte com a mão! Sinto clima, é dia de rodeio, todo mundo se arrumou! Alegria de paz inteiro, nesta dia interior! Uma peca invocada, um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu! Alô, galera de cowboy! Alô, galera de piano! Quem gosta de rodeio bate forte com a mão! Levanta a mão, braço e bate bala! Sinto clima, é dia de rodeio, todo mundo se arrumou! Alegria de paz inteiro, nesta dia interior! Uma peca invocada, um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu! E você? E você? Alô, galera de cowboy! Alô, galera de piano! Quem gosta de rodeio bate forte com a mão! Alô, galera de cowboy! Alô, galera de piano! Quem gosta de rodeio bate forte com a mão! Alô, galera de cowboy! Alô, galera de piano! Quem gosta de rodeio bate forte com a mão! Alô, galera de cowboy! Alô, galera de piano! Quem gosta de rodeio bate forte com a mão! Alô, galera de piano! Quem gosta de rodeio bate forte com a mão!